Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos primeiro lugar aí feliz natal aí pra galera né todo mundo aproveitando aí o natal muito bom aquela festa gostosa em família né hoje eu estou aqui na casa da minha irmã aqui no bairro Linhares é um bairro bonito aí ó e vamos aí aos palpites para o dia 26 de dezembro de 2017 amanhã que é dia do carneiro e também o dia do leão é isso e aqui ó aí a região aqui bem montanhosa ali tem uma pedra bonita ali ó chique ó muito bom região com bastante montanha olha só muito chique né e olha só e vamos aí os palpites de amanhã né é isso amanhã nós voltamos ativa amanhã eu tô com um palpite no tigre e no pavão ele tem um fusquinho aqui parado aqui ó olha só e justamente pavão olha só 0275 e um duque bonito e avestruz e pavão terno avestruz aqui pode estar fazendo calor que for tem aquela brisa gostosa estarão pedacinho de Linhares aí pra você aqui ó olha só no jardim aí ó aí ó arruda muito bom minha irmã é bem cuidadosa aí aqui é manjericão olha só que tem um pézinho de ameixa pequena ó amanhã as dezenas dominante é o 26 o 62 o 6622 os bichos do dia aí carneiro leão macaco tigre e cabra tá aí algumas milhares boa aí pra julgar amanhã algumas milhares boa aí pra julgar amanhã invertida e tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã muito bom chique alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã vinte e seis meia dois meia seis meia dois dois sete cinco cinco sete meia quatro 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 dezesseis oitenta e oito aí alguns terno bons pra amanhã é natal aí desse deu só o galho peru faltou um pouquinho pra completar o terno né ah tá bom vamos ver se até no ano novo agora vem né alguns alguns grupos bons aí ó leão carneiro cobra borboleta macaco vaca e o pavão beleza isso aí são os palpites aí pra amanhã né dia vinte e seis vamo que vamo amanhã no bicho um abraço aí pra sônia pro japa muito bom e o resto da galera aí a gizelle né que tá sempre dando palpite aí pra galera o adair o arcanjo enfim todos aí que interagem no canal aí fazendo a galera ganhar beleza e um abraço também pra todos os parceiros e parceiras os canais sempre dando palpite pra galera beleza um ótimo restinho de natal aí pra galera né forte abraço aí a todos aí e vamo pro talo amanhã valeu